Olá, docinhos! Como estão? Estamos aqui para mais um vídeo de Mumu Super Adventure! Devia ter passado por aqui para mais uma tarefa com a Silvia. Por sorte, ela não se transformou naquele demônio que queria me matar. Não sei até quando isso vai durar. Bom, a gente já viu tudo o que tinha para ver aqui, eu acho. Não sei, né? É, acho que por enquanto foi tudo. Enfim, vamos para a próxima tarefa que ela vai me delegar. Acho que eu tenho que sair, né? É, é um evento. Então, qual é a próxima tarefa? Eu estive guardando essa por último, mas você poderia limpar o quarto mestre? Quarto mestre? Eu pensei que o seu quarto estava bem limpo. Na verdade, o quarto que eu estava dormindo era originalmente o quarto de visitas. O Oswaldo costumava dormir no quarto mestre. Hã? Por favor, não pense nisso muito. Para deixar claro, sim, nós costumamos dormir em quartos separados. Ah, será que a relação deles não estava muito boa? Não, só que faltava. Até o casamento da mulher foi triste, meu Deus. Eu não ficava muito confortável. Não fiquei muito confortável com a maneira que ele arrumou o quarto. Arrumou, decorou, né? Vai ser provavelmente mais fácil de explicar se você ou mostrar para você. Vamos para o quarto mestre. Ah, então ok. Talvez a relação dos dois não fosse tão ruim assim. Eu espero que, tipo, que eles tenham tido uma relação decente, porque a coitada já teve muita coisa na vida. É aqui? É, eu imaginei que fosse aqui. Oi! É, entendo por que você não queria dormir aqui, meu Deus. Quantas bonecas? Eu sei, não é? Na verdade, o Osvaldo, meu marido, era um grande colecionador de bonecas. Ele costumava vender e tro... Ele costumava comprar e vender e distribuir muitas bonecas raríssimas. Ele se tornou... Ele se tornou um cara de muito sucesso por causa disso também. Uou! Essas bonecas parecem bem realistas. É, realista demais, né? Me pergunto o que ele fazia com elas, né? Tá, agora... Em jogo de terror você sempre tem esse negócio de boneca. É um negócio meio assustador mesmo. Enfim, eu sinceramente gostaria que a relação dos dois não fosse tão ruim, porque a coitada teve muita coisa ruim na vida. Tadinha, não podia nem ter um casamento decente. Sim. Eu nunca pude dizer isso a ele. Mas elas me assustam. No entanto, ele parecia muito entusiasmado sobre elas. Essas bonecas estiveram aqui desde que ele morreu. Eu não tive a coragem de vir nesse quarto de novo. Por que te lembro do seu marido? Não, Jasper. É porque essas bonecas me assustam pra cacete. Oh, é claro. Depois que ele morreu, eu estava planejando vender todas as bonecas. Ele provavelmente não iria querer que elas fossem destruídas ou jogadas no lixo. No entanto, as bonecas maiores são um pouco pesadas pra mim, pra que eu possa lidar. Elas provavelmente pesam quase o mesmo que eu. Loucura, não é? Mas já que você está aqui, eu estava pensando se você poderia mover essas bonecas sozinho. Mover todas elas? Deixa tudo bem se você não quiser. Eu poderia tentar. Isso seria de grande ajuda. Você só precisa mover essas bonecas pro lado de fora do quarto. Eu vou tentar resolver o resto depois. Essa será a última tarefa que eu irei te dar. Eu prometo, depois disso você... Eu irei te pagar... Eu irei te pagar muito bem. Você será capaz de me deixar na estação de trem logo. Sério? Depois disso eu posso sair. Mas se eu sair, então ela vai. Você está preocupado sobre o que poderia acontecer assim que você deixasse? Hum? Eu fiz essa expressão também quando eu vi a tumba da minha mãe. Eu estive bem todos esses anos até agora. Então, o que quer que aconteça comigo assim que você deixar com o trem? Não se preocupe, ok? Silvia, ela já sabe? De qualquer forma, eu acho que essas bonecas estão começando a... Eu sinto como se essas bonecas estivessem encarando a minha alma. Então, se você não se importa se eu saísse... Oh, ok. Obrigada. Ai, ai, Jesus. Tá, eu tenho que mover as bonecas grandes, né? Ficar sozinha com essas bonecas está me fazendo sentir um pouco nervoso também. São tantas? É, né? Uma boneca num... Roupa de banho. Ok, vamos ver se eu consigo. Como? Ah! É assim que eu vou fazer, né? Tá, ela disse que eu podia colocar pra fora, né? Ah, eu não posso. Tem que ser... Não posso colocar mais do que isso, né? É melhor eu tirar isso daqui primeiro. Ó, eu acho uma alinhada. Eu vou dar uma olhadinha rapidinho, só porque eu não sei o que vai acontecer quando acabar. Figuras de boneca pequena... Tá trancado. Um instante. A maioria dos livros são de bonecas. É, é um rabo interessante. Eu sei que tem gente que... Bonecas de pelúcia. Tem gente que acha um pouco estranho, mas sei lá, depende. Eu já vi vídeos de pessoas com bonecas e tal. Pode ser uma coisa muito bonita. Uma mesa do tamanho de um rei. Em cima está um retrato gigante do que parece ser uma boneca. É só eu ou esse retrato parece um pouco como Silvia? Ah, então ele achava ela bonita, né? É, ele casou com ela, Dan, mas... Tem gente que casa sem realmente gostar, né? Será que a última memória vai mostrar como ela se casou? Eu queria saber como é que foi. Como é que ela conheceu ele? Tá, essa aqui está numa roupa de uma empregada e essa de enfermeira. Mano, essas roupas aí são muito bizarras. Uma boneca num... Ah, coisa de anjo, ok. É, dá pra ver uma aurela por cima. Ele fica bugando, passando por cima das bonecas. Uma boneca num... Num uniforme de natação escolar. Aquele tipo de Japão, né? Japones. É, tão meio desalinhado, mas tudo bem, né? Tá, essa vai ser a última. Ah, meu Deus, é uma boneca na toalha de banho. Nojito. Eu não quero nem pensar se ele realmente usava essas bonecas pra vocês sabem o quê. Ui, acabou. Eu deveria ter salvado. Ui, elas eram mais pesadas do que eu pensei. Vai cair um livro agora, não vai? Sempre tem um livro. Eu terminei todas as tarefas da Silvia. Depois disso, eu posso finalmente ir pra estação de trem. Então, o que que acontece comigo assim que eu quero entrar no trem? Que você entrar no trem? Não se preocupe, ok? As palavras dela ainda me incomodam. Mesmo que ela me disse pra não me preocupar, eu não acho que eu consigo. Pelo menos não quando tem um fantasma maluco em volta. Eu deveria pelo menos descobrir quem o fantasma é. Eu tenho que tentar procurar mais. Eu acho que tá bem claro quem é que é, né? Mas pode ser que a história... Até agora eu consegui prever muito bem essas histórias. Mas pode ser que essa última aqui me surpreenda. Mesmo que isso signifique olhar por pistas nesse lugar maluco. Hum. Tá, por um momento vai estar em alguma boneca, né? Ai, meu Deus do céu, o fone tá escorregando. Para! É que esse fone, às vezes, machuca um pouco a minha orelha. Então, às vezes, eu tenho que colocar ele um pouquinho virado pra ele não... Ficar me cutucando muito. Eu não olhei pra isso aqui, né? Eu acho que deve estar nos livros, né? Sempre é nos livros. Mas eu queria conferir as bonecas só pra ter certeza. Provavelmente vai estar na estante, né? Ou no armário, não sei. Ah, será que é a chave que eu peguei? Parece que precisa de uma chave. Usa a que eu peguei. Espera um segundo. Talvez essa chave que eu encontrei no salão de música possa abrir? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que tem dentro? Minha intuição estava certa. Esse armário parece muito fundo. É uma passagem secreta? Isso não é um armário. É uma passagem secreta? A Silvia sabe sobre isso. Isso é muito assustador. Não entra. Chama ela. Mano, por que eu não chamo ela pra ir comigo? Tipo, olha aqui, ó. Tem um negócio aqui, ó. Será que eu posso chamar ela? Silvia? Cadê tu? Vamos conferir aqui antes de entrar, né? Já deu só 10 minutos ainda. Vai dar o vídeo inteirinho de boa. Eu acho que eu deveria entrar, né? Não vou perder meu tempo. Ai. Realmente ia dar sujo esse negócio aí parado no meio da sala. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus. O que vai ter aí? Ai, Jesus. Será que o fantasma... Não. Eu acho que o fantasma não tem alguma coisa a ver com o maridão, não. O fantasma era muito bom com a Silvia. É verdade. Tem essas fotos dessas meninas esquisitas ainda pela sala. Ai. Uma biblioteca... Uma biblioteca, um negócio, né? Uma passagem secreta? Uma estante suja com livros velhos. Está vazio. Não. Não. Ainda não. Isso aqui deve abrir do outro lado. Eu vou olhar isso aqui primeiro. Eu vou olhar isso aqui primeiro. Uma caixa de sapatos. Abri. Dentro tem um animal... Tem um cadáver indistinguível de um animal. Nojento. Que cheiro ruim. Mano, não é a gata. Não é a gata que ela mencionou. Você fechou a caixa. Mano. E se o fantasma matou todo mundo que era próximo a ela? Parece muito que o fantasma matou... O bicho aí colocou... Hum... Ui... O cara fazia ritual satânico? É uma... É uma... São... As bonecas são a Silvia? É... Definitivamente ele gostava da esposa dele. Mais bonecas? O rosto delas parece com o da Silvia. Isso é realmente esquisito. É... É esquisito, né? Cada um com suas manias. Não... Não sei se eu posso interagir com isso. Uma nota. Eu te amo, minha querida Alice. Eu te amo muito. Alice? Será que... Que ela tinha... Não, ela não tinha uma filha. Eu sou tanto toda vez que eu vejo seu rosto lindo. Ah, não, velho. Não vai me dizer que, tipo... Ele casou com a Silvia porque ela se parece com uma pessoa que ele gostava. Que a Silvia também é loira. Parece muito. Velas usadas. E tu... Ah, satan... Alice é real. Minha esposa é real. Hã? Alice deve ser uma personagem de alguma coisa. Ele casou com a Silvia porque ela se parece com ela. Deve ter sido isso. Ah, eu quero beber o seu suor e lágrimas. Seria como um vinho doce. Nojento, nojento. Eu finalmente achei a minha doce, Alice. Ela está realmente viva, em carne e osso. Ninguém acredita em mim, mas é verdade. Eu estou casando com ela. É, o cara era meio perturbado das ideias, né? É uma nota. Eu te amo, Alice. Te amo, Alice. Te amo, Alice. Ela é minha. Ah, é o cara. Eu quero comer ela inteira. Mano, o fantasma é o cara, então. Ele era meio psicótico. O cabelo da Alice cheira tão bem. É ele, tipo. Ele estava fazendo coisas psicóticas. É ele, tipo. Minha querida. E aquele negócio que ela mandou eu lamber o pé dela. E blá, blá, blá. Realmente, é ele. Ele é o fantasma. Tem um buraco na parede. Isso é... Ele ficava me olhando enquanto eu dormia. Mano, você é meu marido, seu cri... Criatura. Você era o marido dela. Você não podia dormir com ela, não? Realmente, era tão difícil assim. Eu posso ver o quarto da Silva daqui. O marido da Silva estava olhando ela por esse quarto? Idiotíssimo, né? Se você gosta tanto dela, vai dormir com ela. Isso é realmente errado. O que estava acontecendo entre a Silva e o marido dela? Ai! O quê? É ele, né? É uma boneca. Uma boneca que parece com a Silva. Ai, meu Deus do céu. Que susto. Desde quando essa boneca está aqui. É assustador. Realmente se parece com a Silva. Essa boneca... Ah, a última parte do livro. Talvez isso vai me mostrar alguma coisa importante. Eu acho que é o fantasma do meu marido. O marido, ele estava meio... É, capítulo 19. Foi um capítulo depois do outro. Casamento. Essa causa é grande? Ah, tia? Por que nós estamos aqui? Você vai descobrir logo. Ei, tela que arrumou o casamento. Silva, eu quero que você tenha o seu melhor comportamento hoje. Primeiras impressões são importantes. Afinal, essa pode ser a última vez que nós iremos nos ver de novo. O quê? Alice? É você? A minha tia! Não! Isso, então, isso é coisa da minha tia. Alice? Eu acho que esse cara deve ter... Alice, você voltou para mim. Eu acho que esse cara deve ter perdido alguém, né? Tipo, as fotos da... Essas fotos de mulher em volta da casa devem ser da... Ele deve ter tido uma esposa que morreu. E aí a minha tia descobriu e colocou eu para ele. Então é culpa! Tudo culpa da minha tia! O coitado do cara só precisa vir para o psiquiatra! Oswaldo, eu gostaria que você conhecesse a Silvia. O quê? Tem duas Alices? Uou, você está... Você parece... Você está linda, Alice. Tia, por que esse homem está me chamando de Alice? Não se importe, Silvia. Ele chama toda mulher de Alice. Não, não chama, não. Ele tem uma imaginação fértil. Silvia, eu espero que você tenha se lembrado do acordo. Por causa desse casamento... Porque esse casamento é a única maneira que você irá me pagar pelas minhas perdas. Ah, velho, que horrível. Casamento? Você me arranjou para casar com ele? Quieta, Silvia. Essa é a melhor maneira para você me pagar. Olha, o Oswaldo pode ser um pouco... Pode ser velho e um pouco doente. Mas ele é muito rico e está disposto a... Está disposto a oferecer muita coisa pela sua mão. Você deveria... Você deveria se sentir sortuda. Você deveria estar... Você deveria... Você é muito sortuda por... Por não ter que ficar zanzando pelas estradas. Essa é a realidade, Silvia. Pessoas como você não são permitidas... Não têm permissão para fazer escolhas por elas mesmas. Você só tem que lidar com as coisas dadas para você. Não importa se você gosta ou não. É apenas como as coisas funcionam no mundo. Infelizmente é. Às vezes você tem que aproveitar o que te oferecem e pronto. Porque você não pode saber. Nesse caso, não. Nesse caso, realmente... É um negócio meio complicado. Mas enfim. Então o fantasma ou é o cara... Ou é a minha mãe. Deve ser o cara, né? Se lembre disso, Silvia. Não fique triste, Alice. Eu vou cuidar muito bem de você. Vê? O Osvaldo não é um homem tão ruim, afinal. Talvez. Eu espero que não. Porque a coitadinha da Silvia já sofreu demais. Você vai... Concordar com esse casamento, não vai? De agora em diante... Você deve tratar o Osvaldo como seu esposo. Sim, tia. Ah, ok. Vamos assinar os papéis, né? Que triste, mano. O coitado do velho só precisava de um psicólogo. Psicólogo não. Psiquiatra, né? Psiquiatra. A diferença entre um psiquiatra e um psicólogo, pelo que eu sei, é que o psiquiatra... Ele já trabalha com umas coisas um pouco mais pesadas, né? Realmente, pessoas que são um pouco malucas têm que tratar com psiquiatra e não só psicólogos comuns. Pelo menos é o que eu acho. Se eu tiver errado, eu coloco aí na descrição porque é um negócio importante, né? Um casamento arranjado. E o marido dela parece com uma boneca antiga. Ele era velho, né? Bom, isso explica algumas coisas. Ele deve ter... Eu não sei se... Mano, ele realmente morreu mesmo ou eu que matei ele? Bom, isso explica algumas coisas. Se ele está morto agora, ele poderia ser ele quem está assombrando a Silvia? Talvez seja a mãe dela. Eu tenho o percebimento que poderia ser a mãe, né? Parece tão real que qualquer um poderia confundir isso pela real, pela de verdade. Ela vai estar bem ali me esperando, não vai? Vamos salvar, né? Porque nunca se sabe. Ai, vai dar muita merda. É, eu meio que me acostumei a falar merda. Eu sei que eu não deveria, mas não é um palavrão tão pesado. Tem gente que até nem considera um palavrão. Ui! Ai! Ai, meu Deus, meu Jesus, socorro! Socorro! O quê? Todas as bonecas estão quebradas. Mano, foge! Como isso aconteceu? A menos... Eu preciso achar a Silvia. Então tá, gente. Esse foi o vinho. Espero que vocês tenham gostado. No próximo eu trago mais. O negócio está ficando meio pesado aqui. Eu acho que se eu continuar agora, eu vou terminar o vídeo só em 40, 50 minutos. Então no próximo vídeo a gente vai encontrar a Silvia. Eu acho que é agora que o negócio vai ficar pesado, né? Então acho que deve ser a última parte da história. Por isso que eu não vou poder continuar agora. No próximo vídeo a gente vai continuar dessa parte. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!